Boa tarde a todos, boa tarde, Sérgio, sejam bem-vindos a mais esse encontro, essa aula online com o nosso amado Sérgio Molina, que, aliás, Sérgio, cada cinco lives que eu assisto, sete são com você. Você é o queridinho das lives ultimamente. Mas estamos com saudades das tuas aulas aqui com a gente. E, então, sejam todos bem-vindos. Eu não estou aparecendo aqui na tela, enfim, não sei. Mas queria só avisar a todos que amanhã nós vamos fazer uma aula extra, um encontro online para crianças, uma aula de música para crianças com a Operilda. Operilda. Operilda é um personagem da grande atriz e dramaturga Andréa Bassitti, que anualmente a gente faz alguns concertos para crianças na nossa temporada. Esse ano, obviamente, não fizemos. Então, para não abandonar a ideia de aproximar as crianças da música clássica, decidimos fazer esse encontro online, essa aula de música lúdica, divertida, com a Operilda. E, então, vai ser amanhã, nessa semana da criança, óbvio, né? Não é à toa esse encontro. Então, convido a todos vocês, com seus filhos, netos, enfim, a participarem. E amanhã, vai ser amanhã sábado, às quatro horas da tarde. Tá bom? Então, Sérgio, passo a palavra para você. E boa aula a todos nós. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui, novamente, nessa Sorocaba virtual, que é a MDA, e encontrar, poder ver vocês todos aqui. sempre muito bom para a gente falar de música, não é? E essa semana, de fato, tem sido muito musical, muitos eventos emendados, né? E acho que nada melhor a gente terminar ela, pelo menos de compromissos que eu saiba, de palestras na minha agenda. Esse é o último da semana. E semana que vem tem mais, né, Marco? Tem mais. Mas uma alegria a gente poder falar nesse ano, né, que tem havido muita comemoração pelos 250 anos do nascimento, né, dessa pessoa que é uma referência para tudo que a gente faz de música até hoje, né, que é o Beethoven. E a gente falar dessa obra madura, que é a última sonata, né? Eu tô vendo aqui pessoas muito, as que eu consigo ver, que são as que estão aqui na sala, né, e tem as pessoas que certamente são muito queridas, e sei que tem as pessoas também no sinal aberto, né? Então, bem-vindo todos. E vamos, então, nessa viagem junto com Beethoven, Estou vendo aqui a Maria Rebouças, professora de piano na Santa Marcelina, muito, muito bacana. O Andrezinho, que é aluno lá na Santa Marcelina, também na graduação. E a jornalista Mônica Sotelo, que acabou de participar da live que a gente fez sobre o garoto, esse Beethovenzinho brasileiro, do choro dos anos 30, 40 e 50. Então, muito legal que a gente possa, de uma maneira tão próxima, né, e isso acontece aqui, eu acho que tem a ver falar disso, porque acontece na programação da MDA em geral, né, dependendo das séries, trabalhar com música clássica e música popular cantada ou instrumental de altíssimo nível, devido ao nosso querido curador, o Maca Almeida, que é apaixonado por música boa em geral, então ele acha... Então, vamos lá, vou compartilhar uma tela com vocês, e Neto, bom te ver aqui também. Muito bem. Então, vamos lá. Então, esse é o Beethoven, nas outras palestras que eu já dei de Beethoven, eu sempre uso essa primeira tela, porque ele já tinha essa cara de menino de futuro, e ele nasceu e já era bom, né, nasceu bom, em bom, né, e depois ficou excelente e ótimo, faleceu em Viena com 57 anos, e faz essa transição do classismo para o romantismo. essa sonata é a 32ª, sonata, né, é uma sonata para piano, uma peça para piano solo, a 32ª e última sonata que ele escreveu, os anos de composição, 1821, 1822, e ela é paralela, foi composta paralelamente a Missa Solenes e a 9ª Sinfonia, daqui um pouco vou voltar a falar sobre isso, e ela tem, curiosamente, só dois movimentos, muitas vezes as sonatas podem ter três ou quatro movimentos, né, uma miniatura, como se fosse um pequeno laboratório para o instrumento que era o instrumento do Beethoven, que era o piano, muitas vezes ele fazia testes composicionais e buscando uma expressividade pelo piano de questões que mais tarde ele ia aplicar nas composições para grandes organismos, como as composições orquestrais. Então, se você observa, ao longo da carreira de Beethoven, é como se as sonatas fossem composicionalmente mais avançadas, até, do que as sinfonias paralelas, porque, assim, primeiro ele experimenta na sonata, e depois ele, de posse de uma questão composicional que ele estava sempre sendo inventivo, depois ele vai para o âmbito da sinfonia, porque daí tem outras questões para lidar, que é a orquestração, um grupo grande, né, uma obra de maior porte. Então, a 32ª sinfonia, a 32ª sonata, talvez ela tivesse elementos da 11ª ou 12ª sinfonia que ele não escreveu. ou seja, nesse sentido, ela é muito avançada, não é? Tem questões composicionais que têm a ver com os últimos quartetos de cordas que ele compôs depois da 9ª sinfonia, certo? Mas, antes de falar muito, eu proponho a gente ouvir, só ouvir, sem assistir, sem ver, uns dois minutos iniciais deste primeiro movimento, não é? Então, o convite aqui é para ver se vocês conseguem, nessa audição, identificar o que seria um tema principal, né, assim, dentre todas essas notas que a gente ouve no piano, quais são as mais relevantes? Quais são aquelas que a gente poderia considerar um personagem sonoro, no sentido de que, ah, isso é uma ideia que é importante eu guardar para depois eu acompanhar se ela for repetida ou se ela voltar, se eu for para outra e depois volto para essa, como é que eu organizo o discurso musical na minha escuta numa música que é sem palavras, certo? Porque quando eu tenho o texto, a gente vai seguindo o texto. Em algumas músicas mais antigas ou as iniciais de Beethoven, isso não é tão difícil, porque quase sempre apresenta uma melodia muito clara, você guarda aquela melodia, aí vai para uma outra melodia, depois volta, como a gente tem canções populares, a primeira parte ou estrofe, um refrão, você guarda, mas Beethoven aqui já está trabalhando de outro jeito, então como a gente pode organizar a nossa escuta para tentar entender o que ele estava querendo dizer só ouvindo esses dois minutos primeiros desse primeiro movimento que tem uns oito, nove minutos, certo? Vamos ouvir esses dois minutos que são importantes e a partir daí a gente começa a conversar e a ideia sempre aqui é nessas palestras que no final dessa uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco que a gente estiver aqui juntos, a gente esteja preparado para ouvir com atenção, acompanhando e curtindo essa história que Beethoven vai contar para a gente só com sons do começo ao fim. Eu acho isso totalmente possível e não precisa ser músico para fazer isso. Aliás, às vezes você é músico e também não consegue fazer isso. Mas então vamos juntos ouvir aqui. Vou soltar e acho que vocês vão ouvir. o que vocês vão ouvir. O que vocês vão ouvir? Amém. 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 Serja sem som, Neto. Tá. É que às vezes, quando eu vou ouvir um trecho longo, eu dou uma desligada, porque senão qualquer ruído que eu faço aqui atrapalha, né? Então, mas vamos lá. Bom, a gente ouviu esses dois minutos e dois minutos e pouco e ela é uma sonata muito curiosa, né? Porque você vê que o começo, bom, também pra acompanhar essa aula é interessante que vocês tenham um som bom, né? Se der pra aumentar a caixa, quem tiver um fone, porque às vezes tem umas horas que a música é muito sutil, tem outras horas não, que Beethoven é muito explícito, mas pra perceber as nuances, né? E você vê que esse início todo, é difícil de entender exatamente onde é que estão as ideias principais, parece que tá numa expectativa constante, até que um certo momento, que foi logo depois uns 15, 20 segundos depois que eu cortei, parece que ele tinha achado uma música pra fazer, não é? E ele tava que música que eu vou fazer? Quando eu estivesse sentado no piano e começassem a improvisar. E o processo de construção dessa música é exatamente esse. Como se ele estivesse construindo a música na nossa frente e a gente tá assistindo ele compor, não é? Lógico que ele de fato compôs antes e ele tá querendo mostrar pra gente esse processo o composicional, não é? E a gente entender desse jeito como se esses dois minutos primeiros dois minutos é muito. As músicas na música clássica generalizando de uma maneira bastante ampla e sem medo de errar as músicas começam com as ideias principais quase sempre a primeira coisa que acontece é a ideia principal já é o tema diferente da música popular que a música popular sempre tem uma introdução uns compáss daí vem alguém e canta ou vem alguém e toca um saxofone não a música erudita em geral começou essa primeira ideia é muito importante o próprio Beethoven né? Essa ideia é fundamental já entrou dizendo tudo já entrou dizendo a ideia principal isso é o normal mas não é o que acontece aqui né? Não é mas é né? A gente vai ver mas aquele lugar onde teria essa ideia principal ele só chegou depois de dois minutos e por isso essa é a 32ª sonata e não é a primeira dele nem a aquelas em que ele já saiu dizendo logo do começo certo? Então vamos lá né? Vou compartilhar de novo aqui e a gente segue um pouco a conversa então já tinha falado disso né? Ainda comentando um pouco né? Aproveitando o o o o gancho de uma outra palestra que eu dei esses dias no MASP e também uma sugestão que o Marco Almeida me passou essa semana é essas últimas peças de Beethoven elas configuram aquilo que a gente chama de estilo tardio quem veio com quem propôs essa ideia de estilo tardio quem desenvolveu essa ideia é esse pensador palestino Eudardo Saeed né? Que viveu entre 35 e 2003 que a partir de um dos pensamentos do Adorno identifica em alguns compositores e também isso é possível de se ver em outras artes o que seria um último estilo um estilo para além da maturidade né? porque você tem assim a produção juvenil e a maturidade e um último estilo que seria um estilo quase que transcendente que alguns compositores chegam e outros não né? E que são as últimas obras né? A gente pode lembrar das últimas óperas do Verde das últimas obras do Bartóqu nos anos 40 já morando nos Estados Unidos a arte da fuga de Bach sabe? Aquela última né? E Beethoven tem faria parte desse estilo tardio toda essa coleção de peças aqui a Nona Sinfonia e a Missa Solenes né? Que foram compostas paralelamente como eu falei nessa última numa outra palestra a Nona Sinfonia tem algo de sacro nela no último movimento assim como a Missa Solenes ela embora seja uma missa ela tem um viés sinfônico também né? As cinco últimas sonatas então a gente está falando aqui da última sonata né? Pra piano as variações de Abelic são pra piano as bagatelas ópus 126 né? Pra piano e os seis últimos quartetos de cordas essas músicas foram compostas depois da Nona Sinfonia né? Quando ele estava totalmente surdo né? E aqui o Edward Said fala que é como no caso de Beethoven essa produção esse estilo tardio que essa essa sonata faz parte é uma espécie de forma de exílio dele não é? Em que ele deixa de dialogar isso sou eu que estou falando agora ele deixa de dialogar diretamente com a Viena dos anos 20 os outros anos 20 né? Não os 2020 e nem os 1920 mas os 1820 né? Que era o caso é se você é um artista é eu diria pleno e vivo você você compõe dialogando com a sociedade que você vive não é? Mesmo que a sua música seja avançadíssima que você queira propor coisas novas você propõe coisas novas para as pessoas para que as pessoas ouçam se música pode transformar as pessoas e eu sou um compositor eu não estou preocupado em transformar as pessoas de do ano 2300 eu teria né? Se eu acho que tenho algo a dizer que pode colaborar com a sensibilidade são para as pessoas que estão que estão vivendo que são contemporâneas né? A gente estranha uma arte que queira se dirigir para outro lugar né? Eu acho que tem uma desincronia nisso né? Porque você está atuando agora e por que não atuar agora palpavelmente com todas as contradições do que é o planeta terra nesse momento né? Isso nada isso não impede que você faça uma música que seja altamente inventiva mas nesse caso é como se Beethoven estivesse conversando com a música é música que fala sobre música né? O assunto da música é a música e ela vai se desdobrando para um lugar infinito né? E isso acontece por várias questões que são questões também biográficas dele essa é essa surdez dele em que no famoso testamento de Heiming Statt coloquei aqui por conta de uma sugestão do Marco essa semana né? porque esse testamento que ele escreve quando tinha por volta de 30 anos ele escreve um testamento uma carta para os irmãos que ele nunca envia em que ele coloca a possibilidade até de terminar com a própria vida mas que tinha uma missão em que ele precisava de forças para executar essa missão e a questão dele era justamente como é que eu vou compor se eu estou perdendo a audição que seria o sentido mais necessário para um músico depois de um tempo de uns 8 10 anos e com a audição em declínio ele vai percebendo que ele consegue compor sem ouvir porque ele tem como imaginar a música totalmente na cabeça dele isso não é exatamente esse o dado genial de Beethoven porque músicos que trabalham o dia inteiro com música desenvolvem essa habilidade só que você nunca testa porque você não dá para você testar não ouvir na medida em que você ouve mas ele fala até nesse testamento de que de um certo jeito a própria vida dele já é um exílio porque ele tem que viver separado ele não consegue estar no contato com as pessoas e isso caminhando por mais 20 quase 30 anos e ele nesse momento dessas últimas composições ele tem problemas sérios de saúde a surdez total de fato é quase que uma ideia de música pura a música que fala de música e para a gente isso é um privilégio poder ouvir isso hoje para aquele momento talvez fosse uma música muito difícil de entender então esse é só um contexto vamos tentar então decifrar essas ideias musicais os áudios que a gente está ouvindo aqui no PowerPoint são áudios de um CD que eu tenho que é a gravação de 84 do Barenboim mas depois a gente vai ouvir outras versões com outras possibilidades de interpretação então a música começa assim não precisa saber ler música basta seguir mais ou menos as bolinhas eu posso seguir com o mouse quanto mais para baixo está mais grave é quanto mais para cima a bolinha está mais aguda é se uma nota vem depois de outra porque ela vai ser tocada depois de outra quanto mais risquinhos tem mais rápido quando as notas tem mais menos risquinhos elas demoram mais agora que nota é quanto tempo exatamente eu tenho que ficar isso é um problema para os músicos não para quem está ouvindo os músicos estudam para tentar decifrar isso e Beethoven imaginava a música ele tinha que passar por ele ele não podia gravar tocando no piano e mandar um whatsapp com um mp3 para os amigos então o único jeito de ele registrar era colocando usando esse código que já era comumente usado que é a escrita musical vamos ouvir aqui eu vou acompanhando com o mouse tá bom eu vou ouvir só esse início para a gente tentar entender as ideias um segundo o 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 E ele segue assim, né? Então, esse início, ele cria uma atmosfera muito incerta. Parece que não tem um chão muito claro. Às vezes ele aparece, eu já vou mostrar. E é tudo muito, parece que é uma justaposição de vários elementos que criam muita expectativa, certo? A música está baseada numa escala. É como se fosse uma coleção de notas que ele teria ao seu dispor. Ele escolheu essa tonalidade que a gente chama de do menor. Quer dizer, baseada na nota do, só que em vez de ser a escala, a escala é o conjunto de notas que ele tem à disposição para fazer a música. Certo? Em vez de ele escolher a escala maior, o do, re, mi, fa, sol, la, si, que vocês já devem ter ouvido falar, ele escolheu a, que tem essa tipologia mais solar, ele escolheu essa tipologia mais introspectiva, que são sempre as duas possibilidades que os músicos têm, né? Dentro dessa que a gente chama de música tonal. Escolher uma tonalidade maior ou menor. Ele escolheu a famosa tonalidade de do menor, que tem algumas notas abaixadas. Está vendo aqui, ó? Do ré, do ré, o mi bemol, é o mi abaixado. O lá está bemol, abaixado, e o si também está bemol, está abaixado. Então, de ré para mi bemol, se aqui eu tenho um metro, aqui eu tenho meio metro, né? Depois, um, um, meio, aqui, que a gente chama de semitom. Um, um. Então, essa tipologia, ele escolheu essa coleção, que é a mesma coleção de notas da quinta sinfonia. Certo? Eu vou tocar aqui no teclado, só para vocês ouvirem. Então, eu tenho, ó, do ré, mi, abaixado, si fosse maior. Certo? Então, ele escolheu essa tipologia. A questão que aparece logo de cara, então, ele tem essas notas para usar. As músicas que estão baseadas numa escala, elas começam usando essas notas. Depois, ele pode até, e necessariamente acontece, em quase todas as músicas clássicas, escapar para as outras notas que não estão aqui, e depois voltar para essas. Isso é comum de acontecer. Só que ele começa com essas duas notas aqui. Mi bemol, tudo bem, estava aqui. Certo? Só que tem aqui um fá sustenido, que não está aqui. E o dó, que é o principal, que normalmente, as músicas quando começam, começam, o primeiro acorde, a primeira mostragem é em cima da nota principal, o que a gente chama de acorde maior ou acorde menor. Quase sempre as músicas começam com o acorde principal. Se eu estou em dó, o acorde de dó é sempre a primeira, a terceira e a quinta nota. Então, se fosse dó maior, ia ser dó, mi, sol, juntos. No caso, se fosse dó menor, juntos. Dó, mi abaixado, mi bemol, sol. Só que ele começa assim, né? Com esse... Mi bemol, que não é o dó, tudo bem, está na escala, mas não é uma nota que mostra qual é o centro. E vai para uma nota que não está aí. Ou seja, não tem como você entender onde que está a referência. Certo? Para eu saber se eu estou ouvindo uma tensão ou um repouso, eu preciso dar um contexto. Certo? Os compositores... Por isso que os compositores mostram um contexto para depois alterar. Eu preciso mostrar o que é consonância para que eu saia fora e mostre uma dissonância se eu quero mostrar uma dissonância. Certo? Então, por exemplo, se eu estou aqui em dó menor, posso tocar acordes familiares. Certo? Está dando para ouvir bem o teclado? Dá. Então, se eu estou aqui, está tudo bem. Aí, se eu faço... Se eu estou tocando aqui... E faço... Ficou estranho, certo? Espero que vocês tenham achado. Mas, assim, ficou estranho porque eu dei um contexto e saí fora. Não é? Então, sempre tem o contexto. Se eu não mostro o contexto, como é que eu sei o que é dentro e o que é fora? E é nesse sentido que Beethoven quer trabalhar com a gente. Ele começa a desestabilizar desde o início. Não é? Ele não te dá o chão. Ele vai chegar nesse chão. Mas você não tinha referência nenhuma. Você chegou para assistir a música. Não é? E quase sempre os composidores falam assim, olha, está aqui o acorde principal. Agora vamos contar uma história, porque a partir dessa referência eu vou conduzir a sua audição para lugares mais consonantes, mais dissonantes, tensões, repousos. Assim como na primeira página de um livro, às vezes você apresenta o personagem e depois ele vai passar por aventuras. Certo? Então, vamos voltar aqui para a tela. Então, ele já começa com essa dissonância, não é? mais tenso que o ta-ta-ta-ta da quinta de Beethoven, que tem algo de mascarar o centro, mas que logo é afirmado. Então, ele está dentro, ele sai de uma nota que não é o centro e vai para uma nota fora da escala, que é o fascinido. Não estava nessa coleção aqui. Ouvindo, parece dissonante mesmo isso, não parece? Para aqueles que são músicos, é o intervalo de sétima diminuta, certo? Uma sétima que foi baixada duas vezes. Músicos gostam de dar nomes complicados para coisas simples, não é? Mas esse acorde, e na sequência, ele apresenta, o Beethoven apresenta esse acorde, esse acordo entre notas, que é um acorde totalmente simétrico, porque é como se ele tivesse... Ó, lembra do nosso Dó e do Mi abaixado? Eu tenho Dó, aqui no meio eu não estou usando, mas eu tenho um Ré e depois um Mi abaixado. De Dó para Ré, um metro, de Ré para Mi abaixado, meio metro. Em música, a gente chama esse metro de Tom, um Tom, mas meio Tom, um Tom e meio. De Dó para Mi bemol, tem um Tom e meio. De Dó para Lá normal, que não é abaixado, Dó, Si, Lá, também tem um Tom e meio. E de Lá para Faço Tínido, também tem um Tom e meio. Então, ele cria um acorde que é totalmente simétrico, mas que é altamente dissonante internamente, que é isso aqui. Ó, Faço Tínido, Lá, Dó, Mi bemol. Que é altamente instável, que a gente chama acorde de sétima diminuta. E nesse acorde, tem duas notas fora, o Lá, que está em vermelho, e o Faço Tínido. Mas fora do que, professor? Se ele não tinha nem mostrado? Exatamente, esse que é o problema. Mas é fora de onde ele vai. E da referência que ele está tomando, que é essa escala. Essa escala tem Dó, tem Mi bemol. Mas não tem Faço Tínido, que é uma nota, a tecla preta que está entre o Fa e o Sol. E essa escala tem esse Lá abaixado, mas não tem o Lá normal. Certo? Que seria o Lá natural. Então, de cara, ele cai nessa, nesse acorde. Esse Faço Tínido, para onde ele vai, que ele faz Mi bemol, né? Mi do, cai nesse do. quer dizer, desculpa, ele faz Mi bemol, Faço Tínido, né? Esse Faço Tínido, que ele vai, ele é a nota que divide, se eu pensar que eu tenho a escala completa, Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Dó, Faço Tínido divide exatamente no meio. De Dó até Faço Tínido, eu tenho três tons, que a gente chama de trítono, e de Faço Tínido, para Dó tem mais três tons. Mas essa divisão ao meio, ela é altamente tensa, musicalmente falando. Olha só. De Dó a Dó, e o Faço Tínido no meio, cria essa tensão. Ele, ele sai de Mi bemol e vem para esse Faço Tínido que está aqui, que é a nota mais tensa com relação a Dó que ele podia ter escolhido. Essas são as duas primeiras notas, né? Então, estamos indo super bem na palestra, porque a gente já foi 35 minutos e a gente falou de duas notas, né? Está indo super bem esse ritmo, mas é importante a gente entender esse contexto, não é? Certo? Vamos ouvir, ó, então esse tá aqui, é a primeira aparição. Vamos ouvir agora no contexto da música. E esse último acorde é o acorde de Dó. Ele tem Dó, Mi bemol e Sol. É o chão. A partir desse som, eu poderia entender o que veio antes, mas isso não tinha sido do Mi dado, não é? Que é o acorde principal. Então, percebam que aqui é altamente instável, que é esse acorde diminuto. Depois, ele chega aqui no Sol, que é um acorde de preparação, que resolve, cai nesse repouso. Vê se vocês sentem isso, ouvindo. Certo? Chega aqui, Sol, Dó, né? O Sol é o acorde de preparação, Sol, e cai no Dó. Dó, assim. Agora eu entendi, isso aqui, Mi é mais familiar, Sol, Dó, e Dó é o centro, só que ele, Dó é centro, só que ele começa com alguém que está querendo desestabilizar um centro que nem tinha mostrado, não é? Por isso que é a última sonata. tudo bem até aí? Tá dando pra acompanhar? Se a gente entender muito bem esse início, a gente vai entender a música inteira. Certo? Eu tô fazendo um tipo de análise que tem a ver com a análise que meu... ontem foi o dia dos professores, né? Que meu professor de composição, há 30 anos atrás, o Willi Correio de Oliveira, fez, por exemplo, analisando a sonata passionata de Beethoven. Ele destrinchou os quatro primeiros compassos e mostrou como Beethoven, nos primeiros sons, apresentava diversos materiais musicais com os quais ele ia trabalhar para construir a música, não é? Então, seria como se o começo de uma obra, de um quadro que eu for pintar, apresentasse, olha, aqui são... Eu vou usar essas tintas, esse tipo de pincel, esse tipo... Como se eu estivesse mostrando os materiais com os quais eu vou criar uma obra, mas essa apresentação dos materiais já é a obra, não é? Beethoven está fazendo um pouco isso, não é? Pouco não, está totalmente isso, como ele faz na passionata, que é a sonata contemporânea da quinta sinfonia, quase 20 anos, 16 anos antes, 18 anos antes dessa sonata, certo? Tudo bem? Vamos em frente. Mas vamos destrinchar ainda mais esse início. então não é que tem só uma situação instável e depois eu chego no centro, isso está acontecendo, mas tem mais, tem aquilo que eu estava falando para vocês, cada elemento é um personagem que a gente tem que guardar. Então começa esse ataque com o salto descendente, não é? Que a gente mostrou aqui o... Vamos guardar isso, já guardamos. Depois, aqui eu marquei em azul, está vendo? Uns acordes que são tocados e que são esse acorde diminuto, né? E que ele... O que a gente chama de figura pontuada, no sentido que ele espera o tempo pá... pá... né? Ele demora esses pontinhos, ele demora e depois ele faz duas notas rapidinhas, repetidas, curtas. Então aqui tem esse mi-mi, do-do, tchan-tchan, tchan-tchan. Esses ataques curtos e repetidos, a nota repetida é um personagem que ele está apresentando, uma ideia que a gente deve guardar. Vamos ouvir. Agora. Certo, ele podia ter feito tchan-tchan-tchan, mas ele não fez, ele fez tchan-tchan, tchan-tchan. Então isso interessa. Ele escolheu fazer com esse ritmo, porque esse ritmo vai ser importante para a gente seguir depois. Ouvindo mais uma vez. E depois desse segundo acorde repetido, aparece um novo personagem, que é um trinado, esse... aqui em cima. Vamos ouvir? Que cria uma textura musical. E depois que ele chega, isso está muito cheio de som. Tcharam! Tchan-tchan! Tcharam! 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 Silêncio! Essa pausa não é só uma ausência de som, é um silêncio que está sendo composto. O Beethoven tem muito isso. Para criar essa expectativa, para criar suspense, ele põe o silêncio. É um silêncio composicional. Se eu faço o silêncio, eu podia deixar a nota soando, mas eu deixei silêncio. Ele cria uma expectativa. Então tem esses silêncios e depois ele faz. E esse acorde, que é o chão, que é o do, quando ele cai nesse acorde, a gente sente um ponto final. Não é? Um ponto final, que é o ponto inicial. Vamos ouvir. Silêncio! No centro! Certo? Vamos de novo? Ouvindo tudo? Eu vou fazendo, narrando. Então, ataque com salto descendente com grande tensão. Nota repetitiva. Trinado. Silêncio. Ponto final. E aí? E aí tem esse grande arpejo, como se fosse uma harpa. Não é? A gente chama de arpejo quando a gente toca notas de um acorde, só que uma nota de cada vez, como se estivesse tocando uma harpa, em vez de tocá-las ao mesmo tempo. Então, por exemplo, esse acorde, que é um acorde de sol, que tem três notas, sol, si e ré, se eu tocar elas ao mesmo tempo, toquei, né, simultaneamente, ou posso tocar arpejado? Né? Uma nota de cada vez. Ele faz um gesto de arpejo que só tem notas desse mesmo acorde muito rápido. Isso é mais um elemento composicional que ele está apresentando. E é esse que está aqui nesse laranja. E aí ele cai num ataque. E aqui tem uma grande controvérsia, porque ele põe uma pausa muito longa. E aí a gente poderia ficar uma discussão de horas com os pianistas e os professores de piano, Marco. Não é? Porque ele deixa para segurar em várias edições, ele toca esse acorde e tem um sinal de segurar o som no pedal, que o piano tem um pedal que segura o de sustento, não é? Que está colocado em cima da pausa. Então ele teria que segurar até chegar a próxima nota e praticamente não tem pausa. Mas tem uma pausa escrita, mas o som está segurado com esse pedal. Aí há controvérsia se de fato ele escreveu, se não escreveu, se ele fazia a pausa, se não fazia. Eu acho que essa pausa é bem-vinda aqui. Poucos pianistas fazem. Às vezes os pianistas fazem uma pausa que não é nem o que está escrito, nem o pedal. Eles dão só uma respirada. Marcos, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, não quero. Eu estou aqui desajeitado com o que acabou a energia da minha casa. Então eu estou ainda me ajeitando e perdi um fio da meada aqui. Mas... Não, por enquanto eu não quero comentar nada. Tá. Mario, quer falar alguma coisa desse... Sabia. Bem-vindíssima, Mario. Mario é professora de piano. Ah, o Neto, tem como ligar o microfone da Maria Olinta? Vou pegar aqui. Pode falar, Maria. Eu acho que o silêncio é muito expressivo em Beethoven. Não só em Beethoven, né? Mas nesse momento, especialmente, o silêncio é muito importante aí. Então eu tenho a impressão que o pedal ele serve para o arpejo. mas antes tem o silêncio e depois tem o silêncio. Eu acho que o pedal não deve segurar nesse momento. Exato. Eu concordo totalmente com você. Eu vi algumas edições que o sinal de soltar o pedal está depois da pausa, sabe? Né? É, aí não sei. Tem que dar uma olhada na minha edição aqui. Não, e tem várias. Aí eu fui até procurar o manuscrito original para ver se eu via alguma coisa. Porque dizem que Beethoven anotava muita coisa de pedal mesmo, né? Mas eu não consegui nem entender exatamente as notas na caligrafia dele e muito menos onde ele anotava o pedal. Mas de qualquer jeito, composicionalmente falando, nessa última sonata, eu acho que ela tem um sentido de silêncio como tem na passionata, naqueles lugares que tem o... Às vezes não tem esse elemento e por isso tem silêncio. E depois, onde tinha uma pausa, ele põe uma nota, como se aquela nota não tivesse sido tocada. E aqui eu acho que é um caso parecido. Né? Então, bom, só para vocês verem que coisa curiosa que é fazer música sem ter tido a... sem ouvir uma gravação do compositor. Não é? Porque a gente passa por um código e isso foi escrito na partitura e a gente tem que decifrar essa partitura. Por mais que haja a tradição oral, a gente não tem certeza absoluta de como era, de como ele queria. Ainda mais porque o piano que ele compunha não é exatamente o mesmo piano que a gente tem hoje. Não é? Tem essa outra questão. Ele não tocava nesses Steinways que a gente tem. Era um piano ainda que estava chegando. Né? Mas composicionalmente falando é o que a Marielle falou. É um silêncio altamente expressivo. Então vamos agora só para adiantar um pouco mais porque a gente está nos dois primeiros compassos há 45 minutos. Vamos ouvir prestando atenção em tudo. Então, ataque, nota repetida, trinado, pausa, ativa, ponto final, arpejo e silêncio. Né? Essa é a apresentação dos materiais dele. Vamos lá de começo. Arpejo. Tá vendo que o Barenboin segura bastante no final, ele não deixa tanto a pausa. Né? O último acorde, olha só. Ele ficou soando. Não é o que está escrito, mas ficou soando por causa do pedal. Então entra nessa controvérsia. Mas a gente pode ouvir, desculpa aqui, a gente pode ouvir, vamos ouvir essa outra versão aqui, ó. Esse rapaz interessante tocando Beethoven. Tá vendo? Antes do próximo ataque, o taran, que é o segundo que tem, ele espera. Ele espera. Não é? Tem gente que emenda. A maioria das pessoas praticamente emenda. Vamos ouvir? Tchau. 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 Então, vocês estão vendo como o Beethoven está construindo? Ele mostra tudo isso. Depois ele mostra de novo tudo isso em outro lugar. E depois, na terceira vez, quando ele chega nesses acordes que estão marcados em azul, ele começa a desenvolver essa ideia, ele começa a repetir muito essa ideia. E vai começando a construir uma narrativa. Certo? Dá para perceber isso? Vamos ouvir... Vamos assistir um pedaço de alguém tocando aqui. Também fiquei procurando muito... Assim, a questão aqui não é qual é a melhor gravação. É qual é a gravação que tem a ver com essa conversa nossa. Que ajuda a explicar esse jeito de pensar a composição de Beethoven. Quase sempre eu trago um caminho que é mais composicional. Assim, como se eu quisesse me colocar na cabeça de Beethoven compositor. E o que é que eu tenho a dizer e como é que eu digo isso. Certo? Eu acho muito interessante. Mas é totalmente válido e cabe um pensamento de intérprete. A escola de quem toca porque ouviu o outro tocar maravilhosamente. E tem uma escola dos intérpretes. E tem a escola dos compositores. E eles têm que, em algum jeito, entrar em algum tipo de meio do caminho. Não é? Vamos assistir uma outra versão. que eu acho incrível. Olha só. Que é o Pogoroet. Pogoroet. Amém. 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 Outra vez. Amém. 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 Está repetida? Amém. Suspense. Suspense. Está vendo? A gente não sabe para onde a música vai. Ele começou a esticar esse tchan 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 tchan. Ele está levando a gente para algum lugar. A gente não sabe onde está. A gente não sabe onde está porque ele está levando. Daqui a pouco ele vai achar alguma coisa que tem que ser o tema principal. Ele não achou ainda. Ele está compondo para a gente. E a gente está assistindo ele compor. Graças a Deus do químico. E a tendo involvement Ele está levando os movimentos. Amém. E agora... Parou. Dinado, lembra? Parece que ele achou uma ideia. Não é? Finalmente ele encontrou a música. Né? Esse... Certo? E estava procurando. E aí ele achou. E quando ele acha, ele começa a já variar. Mas assim, ele demorou dois minutos e vinte segundos para encontrar o tema da música. É como se ele demorasse dois minutos e vinte segundos para encontrar o pam-pam-pam-pam, que é aquilo que ele apresenta no começo da Quinta Sinfonia. Certo? Só que agora é... É isso. Mas isso veio daquilo. Certo? Ele estava procurando. E todos aqueles materiais que ele apresentou antes são muito importantes para a gente entender a narrativa. Não é que foi só uma busca também. Não. Ele apresentou um salto que era extremamente tenso, que a gente viu. Acordes repetidos. Trinado. Pausa. Ponto final. Arpejo. Pausa. Essas ideias, é daí, tudo sai daí. Sabe? Como se fosse... Cada elemento que vem é um desdobramento de uma dessas ideias que apareceram antes. Só que aqui tem uma pequena novidade. Que faz com que a gente ouça esse tema que a gente acabou de ouvir como um tema. Como o tema principal. Ele é o tema A dessa história. Que quase sempre estaria no começo. Só que aqui passou quase mais de dois minutos. Certo? Vamos tentar entender por que dá para analisar assim. Porque dá mesmo. Então, olha só. Então, a gente já tinha visto isso. Não é? Aqui a gente também já tinha visto. Ó, essa aqui é o manuscrito dele, Mario. Tá aqui, ó. É, tudo bem, né? Ó, o arpejo tá aqui, ó. Pausa. Não sei se isso aqui seria um pedal. Não dá pra... Não consigo... Seria um especialista pra... Um especialista pra descobrir onde que tá o Dó, onde é que tá o Ré. Muito bom. Aqui é a hora em que aparece essa nova ideia e que vai aparecer esse tema novo. Então, ele vem desse trinado aqui no grave, sabe? Que é como se fosse aquele trinado que tava no agudo, que agora chegou no grave. E desse trinado sai um solacidô. E quando ele faz esse solacidô, que vai em direção ao Dó, que é o centro, e põe a pausa. A pausa ativa de novo. Solacidô. É como se ele falasse assim, acho que eu achei. E aí, repete. Solacidô. E onde tinha a pausa, ele preenche com notas. É como se fosse aquela ideia, como o John Cade diria, né? Compositor do século XX contemporâneo, ele fala, não existe silêncio que não seja grávido de som. Um silêncio é um lugar para eu compor alguma coisa de potencial. Então, silêncio. Ou seja, esse mi-si está exatamente no lugar dessas duas pausas. É como se estivesse aqui. Só que ele não tocou. Suspense. Agora, ele está construindo o tema na nossa frente, só que agora é o tema principal. Na segunda vez. Na terceira. Aí, ele completa. Então, é. Solacidô. Pausa. Solacidô. Mi-si. Pus um trecho a mais. Vou repetir a terceira vez e vou colocar mais um elemento. E essa espécie de resposta que está em azul. La-sol-fa-mi-ré-mi-fa-mi-ré-do. Não é? Certo? Vamos ouvir. Pausa. E aí, ele já sai variando, né? Então, esse tema, ele tem dois momentos. Um que é esse. E uma espécie de resposta, que é o. Esse início tem notas mais afirmando o tempo. E essa resposta subdivide. Aí, ele começa já, assim que ele apresenta essa ideia, ele repete e sai variando. A resposta, que está aqui em azul. Vamos ouvir de novo. Tudo bem até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? É só falar assim que a gente pede para abrir o microfone. André, Mario, Neto, Mônica. Bom, vamos em frente. Vamos decifrar junto com o Beethoven. A gente conseguiu já, olha, já tomou uma hora de palestra. Estamos super bem. E a gente conseguiu que o Beethoven apresentasse o tema principal. Não é? Já é um excelente começo. Agora, a gente vai adiantar mais rápido, tá? Então, vamos lá. Mas, esse tema aí que eu acabei de apresentar, ele tem... Vamos decifrar ele mais um pouquinho. Então, ele tem essa... Esse... Que é como se ele estivesse preenchendo aquele sol, do... Lembra lá do começo? Que parava sol, do, ponto final no tema. Só que eu preenchi. Sol, lacedô. E preenchi com uma escala. E a escala é o material novo aqui. O que não tinha lá... A gente viu naquele início total. Aqui, ó. Tem ataque com nota... Salto descendente. Nota repetida. Tcham, trinado. Sol, do, pausa. Arpejo. Mas não tem escala. A escala, sol, lacedô. As notas na ordem. Isso não tem. E é isso que é o tema. O início do tema tem essa novidade. Certo? E daí, quando... Esse... Até que lembra um pouco, né? Porque é mi bemol. Só que é mi, si. Lembra um pouco, sim. E depois... Se aqui tinha uma escala que sobe... Sol, la, si, do. Aqui é uma escala que desce. Lá, sol, fa, mi, ré. Certo? Só que olha só o que acontece. A gente falou, então, que tinha essa primeira parte. Não é? E a segunda parte que tá em azul. Só que na intersecção entre o sol e esse lá bemol... Essas notas aqui, né? Entre esse sol... Não, é um si, né? Entre o si. Entre esse si... Tá sem clave aqui? Clave de fá. Si e lá bemol. Si e lá bemol. É aquele intervalo... Se eu tocar de trás pra frente... É aquele intervalo lá do começo. Da sétima diminuta que a gente falou. Do primeiro slide. É aquela distância tensa. Daqui. Não é? Então tem isso aqui. E se eu fizer isso aqui? Um pouco mais pra frente é a mesma coisa. Só que invertido, tá? Certo? Então aqui, mesmo no... Nesse lugar em que tudo é diferente... Nem tudo é diferente. Tá saindo dos... Por que que? Fala assim... Do, mi, si, lá. Esse movimento... É aquele movimento super tenso que tinha lá. Só que agora... Ele tá contextualizado de um jeito que nem parece tanto. Tá de trás pra frente. Em vez de vir da nota aguda pra mais grave, vai da grave pra aguda. Mas é a tal da sétima diminuta que tinha aquela tensão. Certo? Então aqui a gente destrinchou até o próprio tema. Tudo bem? Como o Beethoven tinha sorte, né? Ele faz as coisas e vai dando tudo certo. Não. Ele tá planejando. Ele escolheu aqueles materiais. Daqui ele tira... Né? Eu vou fazer esse... Esse... Vou usar isso pra conectar duas ideias. Parararam. Pim. Pão. Pã. Né? O salto de sétima diminuta. Só que é o contrário. Tem algo... Algo a dizer... Música é mexer... Compor música é mexer com proporções. Né? As proporções no... No tempo e no espaço. Não é à toa que essa distância é exatamente aquela que tava lá no começo. Né? Nesse sentido que... Né? Grandes compositores conseguem fazer isso. Conseguem fazer algo que soa totalmente diferente a partir do mesmo DNA. Né? Você fala assim... Mas, professor, isso é fácil. Quem tem mais de dois filhos sabe que saem totalmente diferentes. Mas o que que eu fiz? Eu criei esse tão bem aqui. Não. Você... Não é você. A pessoa tem uma vida própria e ele vai escolher seu caminho. E é possível que a partir do mesmo pai e da mesma mãe saiam irmãos muito diferentes. Eu mesmo tenho dois que, às vezes, você duvida que estão do mesmo pai e da mesma mãe. Mas eles juram que sim. Né? Mas aí que tá o segredo. Alguma coisa... Mas quem não é da família, né? Bate o olho e fala... Ah, vocês são irmãos. Né? Porque percebe alguma coisa. Né? Então, musicalmente, é muito interessante você criar o contraste a partir do mesmo material. Porque é isso que dá unidade. Porque senão eu não consigo fazer um discurso longo. Pra fazer um movimento de nove minutos, ele precisa estar amarrado. Senão, vou apresentar uma coisa nova, depois outra nova, depois outra nova. Vira uma coxa de retalho sem sentido. Não. Eu sinto que tem organicidade durante a música, que isso leva pra aquilo. Porque tem... É como se fosse assim, sabe? O tijolo, o cimento de qualquer lugar dessa construção é de boa qualidade e é sempre o mesmo. Né? Que eu tô variando. Não é? Eu tenho um material que, a partir desse material, eu construo as melodias. Então, Beethoven apresenta o material e constrói na nossa frente os temas principais. Dando... Sabe? Por isso que a gente chama isso de estrutura. A estrutura da composição são os materiais. A estrutura não é o tema. O tema é a forma com a qual ele apareceu. Não é? Antes, as pessoas faziam música... Fazer uma música é fazer uma melodia. Beethoven não. Fazer música é escolher materiais. O que é material? Ah! Duas notas que tem tal relação de tensão, um pedaço de um arpejo, um trinado. Eu juntei isso aqui na minha mesa. Agora eu vou construir pra vocês. Com uma lógica, né? E uma musicalidade que faz tudo ficar fluente, que você começa a achar que, ah, isso é inspiração. Não. Isso é, sabe? Papel, risca, volta, faz de novo. Isso é construído. No caso de Beethoven, totalmente, né? Ele tem até os rascunhos, né? Tava vendo agora à tarde... Não tava vendo agora à tarde, mas... Sabe? Tem umas pessoas que tem muita clareza naquilo que elas fazem, né? Esse documentário que foi lançado agora e que quando vai... Parece que daqui a um tempo vai estar disponível no canal curta sobre o garoto, que é um fenômeno, esse violonista brasileiro que morreu em 55, né? Que foi um pioneiro. E tem uma entrevista que fazem com ele no documentário que, entre outras coisas radicais e inovadoras que ele fez, ele fez o hino do São Paulo contra Quatrocentão, um dobrado, que fez um sucesso enorme, né? E aí vem uma repórter entrevistar e falou assim, qual foi a sua inspiração para compor o hino? A primeira... Tem o som da voz do garoto falando. Ele falou, não é inspiração, foi ideia. Assim, eu acho ótimo quando o músico, assim, né? Coloca a pergunta no lugar certo, né? Porque ele podia falar, ah, não, eu estava andando na praia, imaginei o viaduto do chá e me veio algo no coração. Não, não é assim que as pessoas fazem música. Pode vir algo no coração e você pode estar andando no viaduto do chá, mas aquilo vai ser transformado, vai ter que ser... você vai ter que escolher algumas notas, vai ter que escolher algum acorde. Então, quando você vai para trabalhar, vira material musical. Você tem que dominar essa técnica, né? E ele falou, não, eu não tive uma inspiração, eu tive uma ideia. Eu vou compor com isso. Ele não teve nada de inspiração. É intencional, né? Vou compor uma sonata. Mas será que Beethoven tirou a ideia desse intervalo estranho de algum lugar? Ou ele inventou? Para começar a sonata. O que você acha, Mario? Esse... não é muito estranho começar com... Daqui a pouco a gente fala. Se ele tirou de algum lugar ou se ele... Se ele teve uma inspiração, se ele teve uma ideia, ou se ele pegou emprestado de algum lugar, porque tem esse outro lugar também, não é? Às vezes você pega emprestado uma ideia que estava escondida na música de alguém e você bota uma lupa, põe luz ali e sai brincando a partir dali. Isso é um dos processos de composição mais usados. Quase sempre os compositores não admitem que eles usaram este processo, não é? Que eles pegaram algo de algum lugar e foram... Porque, na verdade, não tem nenhum mal nisso. Você vai tratar do seu jeito, com a sua linguagem, não é? Mas você captou de algum lugar. Daqui a pouco a gente vê o que Beethoven fez. Esse é o final da palestra, tá? Então, vamos lá. Cenas dos próximos capítulos. Mas tem um tema... Para todo tema A tem um tema B, não é? E daqui a pouco o Beethoven chega no tema B. Gestos de apassionata, né? Isso que não é uma melodia tão clara, essa situação, esse caráter, essa atmosfera, é o tema B. Sempre tem um tema A um pouco mais enérgico e um tema B um pouco mais lírico. Todas as sinfonias, todas as sinfonias e sonatas partem desse raciocínio. Esse é o segundo tema. Ele está centrado num lugar estranho também para a época. Beethoven parece que não seguia as regras. É que não existiam as regras, né? As regras a gente criou depois. Quando o primeiro tema está em... Quando a música está em dor, o primeiro tema está em volta de dor. Beethoven fez isso. Tudo bem que ele demorou dois minutos para chegar, mas ele chegou. Chegou aqui no D. Esse é o primeiro tema. O segundo tema deveria estar, segundo o costume da época, construindo... Aqui é um acorde menor em D. O segundo tema, o normal seria ele compor um tema sobre a terceira, que é o Mi bemol. Então o primeiro tema aqui em D. Como é na quinta sinfonia, né? Na quinta sinfonia ele faz isso. Está em D. E depois ele vai para essa região. Que está baseado em Mi bemol. E é onde aparece o segundo tema. Na quinta sinfonia é assim. Só que aqui ele faz o segundo tema aqui. A partir desse Lá bemol, que é um lugar estranho, não usual. Mas em Beethoven ele sempre faz do jeito dele. E nesse lugar que é estranho... Isso que eu estou conversando agora é uma coisa a mais para os músicos. Só para ver que... Tudo bem, tem um segundo tema que tem uma outra atmosfera, que está em outro lugar. E que também não está no que seria esperado para a época. Agora, para você perceber que não está no lugar esperado, você precisaria ouvir muitas músicas, acostumar com o lugar esperado, porque nós não estamos em 1820, para ver que ele não foi para o lugar que era esperado. Isso certo? Nós estamos em 2020. Então, ouvindo de novo o segundo tema... Ornamentando. Certo? Mas dá para perceber aqui, para vocês que estão aqui desde o começo da nossa conversa, que esse tema tem elementos daquela introdução lá do começo. Não tem esses acordes aqui, olha só. Vou marcar com o mouse aqui. Tem esse tchan-tchan, tchan-tchan, tem a pausa, tem algo do caráter da introdução que está mais no segundo tema do que no primeiro. Mas no primeiro também tem aquele intervalo, não é? Então, olha só. Lembra aqui do nosso começo? Tchan-tchan. Silêncio. Não é? Quando ele chega aqui, no segundo tema... Tchan-tchan. Tchan-tchan. Trinado. Tchan-tchan. 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 Lá bemol. E aí explode. Ok? Então, proponho que a gente volte lá para a gravação do Pogoda Leivitt e a gente ouça ele apresentar o primeiro tema. Qual é a transição que ele faz para chegar nesse segundo? E vocês vão poder perceber que essa transição tem muito contraponto. Como se fosse um tipo de escrita de Bach, que não era nem um pouco usado nessa época. A conversa das duas mãos como se fosse uma espécie de fugato, de imitação. Uma mão imitando a outra. Isso é a transição que ele sai do primeiro tema para chegar nesse. Vamos ouvir juntos? Vamos lá. Vou voltar um pouquinho. Vai entrar o tema. Pausa. O tema na agudo. Contraponto. Contraponto. B. B. Outra atmosfera. Tcham-tcham. 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 E agora ele vai repetir, certo? Então, ele fez o tema A. Transição, que é toda em contraponto. Chegou no B, que é aquela atmosfera mais calma, que a gente viu que está naquele outro tom. E que lembra elementos lá da introdução. E depois sair fazendo uma codeta, um encerramento dessa exposição, que recupera elementos desse A. E agora ele vai repetir tudo. É assim que é. Ele vai repetir para a gente guardar, para depois ele desenvolver. Então, vamos assistir com ele? A. 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 Contraponto. Tema B, outra atmosfera. Para encerrar, volto A, elementos de A, para encerrar. E agora que ele chegou, ele vai começar a desenvolver as ideias. O desenvolvimento dessa sonata não é tão longo. Beethoven é famoso por ter ampliado as sessões de desenvolvimento de ideias. Apresentou duas ideias, repete e depois ele vai desenvolver. Beethoven adorava desenvolver demorando, porque ele ia muito longe. Era a hora mais solta, como ele estivesse improvisando. Aqui, esse desenvolvimento não é tão grande. E por que não é? Porque ele usou dois minutos de introdução. Ele já desenvolveu materiais na introdução. Ele não precisa de um desenvolvimento. Ele colocou dois minutos a mais antes de começar a música. Porque um outro compositor mais convencional teria começado com... Ué, estava ótimo. Ia ser uma sonata excelente. Não, mas é muito mais interessante com a construção que a gente viu. Não é? E por isso agora o desenvolvimento não é tão extenso. Ele vai ter um desenvolvimento bem bacana. E de repente, do meio de uma textura mais cheia, volta. Só que ele volta mais cheio. Então, vamos ver como é que volta o tema principal e como volta o segundo tema. Porque esse segundo tema, que sempre está num outro tom, nessa narrativa que a gente chama de forma sonata, na recapitulação... Então, tem exposição dos dois temas. Tema A e tema B. Desenvolvimento das ideias. Recapitulação. Quando recapitula, esse tema que estava num tom mais alto, ele volta para o mesmo tom original, do primeiro. Porque a música tem que ficar no mesmo tom para terminar. Então, aquele lugar do tema B tem que aparecer um pouco diferente. Depois a gente compara para ver isso. Vamos ouvir um pouco o desenvolvimento? Vamos ouvir um pouco o desenvolvimento. Começa a brincar com isso. Contraponto. Trinado. Voltou. Não é? Recapitulação. Espera um pouquinho só. Tá em questão ao B. Recapitulação. Não é? Be Cha-cha Tema B Agora vai ter que encerrar para o final Encerrar o movimento 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 Vou fazer esse trechinho final aqui Aqui tem essa gravação do André Schiff Bah Amém A CIDADE NO BRASIL 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 E ele fala, não, peraí, isso aqui merece uma música Esse salto Em vez de ser o final de uma trajetória de quatro minutos Tudo bem, você demorou pra chegar aqui Eu saio daí E vou construir Exatamente no mesmo lugar E o que se segue depois Tem o acorde diminuto Tem o trinado Tem o CIDADE NO BRASIL Só resolvem do menor A estrutura tá lá Só que daí Beethoven pega e trata isso Cria os materiais musicais Com os quais ele vai montar a casa dele E aí cria um outro tema Cria o tema B E vai fazer toda essa narrativa que a gente viu Ele ouviu essa funga Ou ele tocou E falou assim Nossa, isso aqui é muito especial E que tal botar uma lupa nisso? Porque aqui tá lá no meio dos contrapontos do Bach Bach morreu em 1750 Bach morreu 20 anos antes E é totalmente inserido no barroco 20 anos antes de Beethoven nascer E Beethoven que nasce no classismo Já tá fazendo essa sonata Que já tá inserida no romantismo Os contrastes tão grandes de caráter A harmonia tão sofisticada São características românticas Então é como dizer Eu fui até procurar O Cravo Bem Temperado Parece que tem uma primeira publicação De 1803 ou 1804 Ou seja A partitura Essa partitura Que Bach deve ter acesso Só foi publicada Depois que Essa partitura que Beethoven Teve acesso de Bach Do Cravo Bem Temperado Só foi publicada Depois de 1800 Beethoven já tinha 30 anos A não ser que ele tivesse tido um acesso A algum manuscrito antes Não sei Por isso que pode ter aparecido Como estilo tardio Talvez esse contato mais profundo mesmo De Beethoven com a obra de Bach Tenha acontecido depois E aí na última sonata Ele faz isso É simplesmente impressionante Exatamente as notas no mesmo lugar Isso aqui é muito curioso Para duas pessoas chegarem na mesma conclusão Ouviu e desdobrou Num outro nível Num outro contexto Para fazer uma obra Que é 100% Beethoven Isso é 100% Beethoven Agora Ele pode ter Ele pegou a ideia dali Só que aquela ideia Em Bach é Bach Em Beethoven é Beethoven E os desdobramentos São 100% de Beethoven Não é só ele Poderia fazer Só para terminar Vou mostrar mais um slide E mostrar um detalhe Duas coisinhas do segundo movimento Só para vocês ficarem com vontade De ouvir Tem esse mapa Então Introdução Certo? E aí ele anda E chega no tema A E depois ele faz Um contraponto De ponte Meio Bachiano E chega no tema B No tom de Lá bemol Lá em cima Certo? E esse tema B Conversa Sonoramente Com a introdução Então A gente tem toda essa Introdução De busca de materiais Né? E tem aqui O nosso tema B Conversa Então Tem algo Que está voltando Embora seja uma novidade Aí ele repete tudo isso E vai para o desenvolvimento Tem as pausas Começa a variar Contraponto Até que uma hora Chega na reexposição Lembra do tema A? Na reexposição Certo? Mais grandioso E lembra do tema B? Que estava nesse tom Aqui em cima De Lá bemol Depois ele traz Para Dó maior Certo? Aqui estava aqui Outro tom Certo? Aqui comparando um com o outro Dá para ver que Esse último É diferente desse daqui E esses dois estão em Dó Só que mais uma vez A sonata está em Dó menor Dó menor E ele faz o último tema Em Dó maior A mesma missão De sempre A mesma questão Da quinta sinfonia De Beethoven Que é em Dó menor E acaba em Dó maior A mesma questão Da nona sinfonia Que é em Dó menor E que acaba na O de Alegria Em Dó maior Ele apresenta Um tema em Dó maior Mas ele acaba O movimento ainda Em Dó menor E depois ele vai Para a Arieta Que é maravilhosa Então vamos ouvir Um trecho da Arieta Só para vocês virem Que é lindo Que é um tema Com variações Incríveis Incríveis Ele faz tantas variações 20 minutos De movimento Mas se você guardar bem Aí sim Esse segundo movimento Tem uma melodia Fácil de guardar Você guarda bem Porque ele vai variar 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 Sempre variando A melodia Vamos assistir Um trechinho só Não tem um trechinho só Não tem um trechinho só Amém. 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 Certo, é muito especial. Queria só mostrar mais uma coisinha, e assim, vai desdobrando essa melodia linda, e vai chegar em situações muito movimentadas ao longo desse percurso. É como se precisasse passar por aqueles nove minutos iniciais para criar um certo estado para você poder fruir essa maravilhosa arieta. Tem algo meio invertido com a situação do movimento lento na nona sinfonia, que é o Haddad, que é o terceiro, que precede a explosão da ódio-alegria. É como se ali trouxesse você para uma introspecção para depois aproveitar a explosão do couro. Aqui não, ele trabalha, trabalha e depois ele te oferece algo mais singelo, mas que vai ter os seus desdobramentos. Vou só achar um vídeo aqui que queria mostrar para vocês. Só um segundo e a gente finaliza. Deixa eu só conferir se é esse mesmo. Tem um trecho curiosíssimo nesse segundo movimento. Vou compartilhar com vocês. É um vídeo de divulgação daquele Alexandre Itarro, mas que acho que vale a pena a gente assistir junto. Esse pianista é maravilhoso, hein? Incrível, incrível, né? E tem 50, 49 anos, assim, nem é tão falado, né, Marco? Ele é incrível. É, eu fiquei encantado, assim, porque tem esse pensamento que ao mesmo tempo pianisticamente é maravilhoso, mas que tem um link com o pensamento composicional muito forte. Parece uma pessoa que analisa muito, sabe? O que é difícil aqui, Marco, né? Eu acho, e Mario, né, que eu tô lembrando aqui dos pianistas presentes, é você, principalmente nesse primeiro movimento, você tem um domínio do tempo, sabe? Você tá ciente de onde você tá, qual é a intenção das pausas. Elas precisam ter tudo, precisa ser muito preciso e ter essa coisa da pulsação, da larga escala. Senão você toca coisas que são tensas e elas não ficam profundas, não é? Claro, claro. Só tocar já dá um trabalho, né? Só que ele faz de outro modo que eu não sei explicar como, porque ele dá uma sensação, como você disse, talvez composicional, assim. Parece que ele chega até mais próximo daquela ideia que a gente acredita, enfim, que seja mais Beethoven, pra época de Beethoven, né? Sem muito... Talvez até com menos drama. O drama é outra coisa, né? Nessa, pelo menos nessa interpretação aparente dele. Eu adorei. Eu assisti um recital dele uma vez, em La Roque d'Aterron. Mas esse Beethoven tem uma coisa incrível. Porque não precisa ser extremamente... Uma interpretação extremamente romântica, não é isso. Mas tem uma sobriedade, mas com intensidade, né? Isso é difícil de conseguir, né? Acho que é... Vamos assistir esse vídeo aqui a curto quatro minutos e a gente encerra. Espera aí. Espera aí. Espera aí que ele... É só um pouquinho. É só um pouquinho. Agora sim, coisas da internet, gente. É só um pouquinho. Com as três últimas sonatas, com as três últimas. O que foi o momento de ver a vida? O que foi a vida? O que foi o que foi? O que foi o nome? Em décida das últimas anos de sua vida, é o momento onde ele vai a o essencial. E então, ele diz coisas extremamente intimes, o que não é sempre fácil de livrar em public. e é também um gigantesco opéra com muitos personagens, diferentes sonoridades, diferentes carácteres. Às vezes passamos de uma grande violência à uma pequena cena, um pequeno duo entre os dois personagens. É o caso da Opus 109, por exemplo. Eu tenho a impressão que é um Beethoven neuf. Nós abrimos a partição dessas sonatas e eu tenho a impressão que há uma invenção majeira da escrita para piano em cada linha. Como se ele estava já inventando o piano do futuro. Esse pedaço, né? Tem gente que fala que o Beethoven está antecipando o jazz, o citrete que a gente vai ouvir agora, que é desse último movimento. Ele está falando das três últimas sonatas, mas agora presta atenção nesse... Olha esse swing New Orleans, Viena, diretamente... New Orleans, diretamente de Viena. ... 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 Jegar ... ... ... ... Também tem no YouTube completa Só em áudio E certamente vocês vão achar em Spotify Em outros lugares Para ouvir os dois movimentos Meia hora de música Acho que para um sábado depois do Do almoço Na hora do horário político Tem muitas coisas melhores para fazer Às vezes vocês podem Assistir meia hora E prestar uma homenagem A essa pessoa Que nasceu 250 anos Lá em Viena Nessa época ele não ia imaginar Que em Sorocaba, em São Paulo No dia 16 de outubro de 2020 Aqui 20 pessoas, mais algumas pessoas No YouTube e na internet iam parar Duas horas para ficar ouvindo A música dele E ficando uma hora em cima de dois Compassos Para ver se a gente consegue criar uma atmosfera Para absorver O quanto de profundidade Ele criou para nós A homenagem A homenagem justa A homenagem é para o Beethoven Mas o presente é para a gente Porque a gente conseguir entender Beethoven Através de você Sobretudo É um presente Para todos nós É uma alegria Na verdade A gente marca a palestra No começo do ano Né Marco Essa aqui a gente marcou Há 20 anos Porque a gente estava esperando Os 20 anos Lógico Claro Mas Quando ele fizer 250 A gente faz a última sonata Tem tempo de eu estudar Mas Eu já tinha dado uma palestra Sobre essa sonata Em 2012 E essa de hoje Foi totalmente diferente Né? Porque nós não somos mais os mesmos E Porque a gente vai Essa oportunidade De falar É um privilégio Porque Permite que Para que a gente possa conversar Eu tenha que Ouvir muito Né? E repensar Sobre como dizer E E acho que Uma coisa que é interessante De compartilhar Que pode Né? Ser sempre uma dica Que faz ficar vivo Porque basta Né? Já falei isso Basta É Ir se aproximando Da música E percebendo O que a música Causa em você Né? Isso qualquer um pode fazer Ah, eu ouvi esses dois compasses Mas o que causou em mim? Eu achei Que estava mais tenso Expectativa O que Né? Ou achei lindo Né? Se você Se você se percebe Ouvindo Depois você pode tentar Na medida do possível Procurar O que que Aquele compositor Colocou ali Não é? Sabe? Que nem quando você vai Comer Na Sabe? Um jantar Na casa do Marco No final do ano Que agora Né? Quem sabe No ano que vem Né Marco? E aí você experimenta Uma massa Que Você fala assim É Não O que que tem Nesse tempero? Não é? Primeiro você gosta Mas você fala assim Não Será que tem curry? Gengibre? Né? Não Eu quero entender Isso aqui Né? E aí na medida Que você vai Acho que é Por isso Não é estranho A gente chamar De degustação Num altíssimo nível Essas experiências E só tem que agradecer E vamos ouvir Beethoven Né? E mostrar Para os amigos Eu acho Que a gente faz Assim a gente pode Contribuir muito mais Para esse mundo estranho Que nós temos Nesse momento Mas que vai Se encaminhar Né? Obrigado Marco A gente tem mais um Encontro Diferente Né? Quarta-feira que vem Primeiro Obrigado Sérgio Você como sempre Nos dá energia E motivo Até para sorrir Né? Porque não é Não está fácil Para ninguém Sorrir não está fácil Para ninguém Você nos dá Essa alegria Antes de encerrar Só queria te dizer Que tem o Newton Aqui no chat Que fez uma pergunta Ah tá Você tem acesso aí? Tenho sim Deixa eu achar Deixa eu ter uma olhada O Newton Nogueira Ele fala Considerando que O cravo bem temperado Tem fins didáticos Entre aspas Pode-se dizer Que Beethoven Pensou também Em homenagem póstuma Para a Bar Olha Eu não estou vendo Aqui no chat Essa pergunta Mas É Eu não Eu Bom Sempre vai Toda a Grande obra De algum jeito Ela tem um fim didático A gente está trabalhando Com as pessoas Mas Mas Acredito que não Acho que nesse momento Não diretamente Eu acho que O O cravo bem temperado Tem fim didático Mas tinha fins artísticos Também Certamente Estava mostrando Estava mostrando Estava mostrando A potencialidade Praticamente De um sistema Que ele estava inventando Na medida em que ele tempera Faz a afinação Igual Dos 12 tons E compõe Todas essas músicas Que todas elas Têm modulações Então Não existia Esse tipo de música Antes do cravo bem temperado Com as possibilidades De modulações Constantes E aqui Eu acho que Beethoven está Usando todas as forças São os cinco últimos anos Mesmo Ele está Ele está querendo Fazer a música Mais profunda Possível Não seria estranho Que essa sonata Se ela fosse do final Do século XIX Ela estaria É como o Tarrou Falou Falou no vídeo É impressionante Você Tentar imaginar O que será Que ele sentia Ou via Nesse momento Da composição Sendo que ele não escutava Qual era o sentimento dele Qual era a audição dele Por mais que tenha A técnica Mas é outra coisa A gente não Não pode imaginar Isso é É forte A gente pensar isso E acho que O nosso papel aqui É trazer isso Para 2020 O Tarrou Fazer essa gravação Que é recente A gente Porque música É diferente De outras artes Se você vai Você vai Num museu Na Europa E vai ver Um Van Gogh Ou a Mona Lisa Assim Ah, esse é o quadro Que foi pintado Por aquela pessoa Naquela época A música É um museu vivo A gente sempre tem A gente tem A partitura E tem a tradição oral Tem essas duas coisas A gente sabe Que tem uma linha direta Mas que alguma coisa Pode ter mudado No meio do caminho Mas toda vez É como se fosse Se a gente fosse Num museu E tivesse alguém Pintando um Van Gogh Real Na nossa frente Como assim? Não é? Então é Na verdade É mais maravilhoso Isso Porque você Recria no presente A obra do passado E além das músicas Que estão sendo compostas No presente Então toda essa recriação É um pouco Uma nova composição De algum jeito Isso é Isso é maravilhoso E é isso que deixa Sempre muito importante Muito bonito A gente assistir Um concerto Ao vivo É Ouvir Enfim Mas é Muito bom Bom Agora sim Acho que nós podemos Encerrar Muito obrigado Sérgio Foi incrível Quarta-feira A gente se vê Em um outro projeto Falando sobre Música brasileira Estão todos convidados Quarta-feira Às sete horas da noite Mais um pouco De Sérgio Obrigado pra você Obrigado Marco Obrigado Bom final de semana E lembrando que amanhã Nós temos Mais uma Um encontro online Qual o período? Pra crianças Participem Vocês também Ok? Obrigado Boa noite Beijos Tudo de bom Boa noite